Aleluia! 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 É? Vai ficar pequena aquela pista lá. Amém, quem te versou As pés da luz Me encontrei O que tenho Te entrego a Deus Eita! Deus tremendo na terra! Eu creio em paz Mas em casa Eu vou me purificar Meu coração Eu morro em tudo Que tu tens a mim Não me arra-me A tua quantje Oh 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 Peis-me a mim Ele te declarou Eu sou o meu E tu és meu Jesus, o amor Teus momentos, um dia a Deus Não tem vida, não tem que me dizer Não tem tempo, não tem que me dizer Não tem tempo, não tem que me dizer Eu sou Deus e Tu és Deus 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 e Tu és Deus E pra sempre cantarei Paz em mim o meu querer Minha vida, amor, a Ti, Senhor Bendita, Ti, Senhor E pra sempre cantarei Paz em mim o meu querer 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 Amém Aleluia E tu és meu E tu és meu Desde aqui E te respondo Como sou eu Eu sou meu E tu és meu Minha vida Vou Pra ti, Senhor Bendito a ti Eu sou Que nasceu Te amarei Pai sem mim Porque eu creio Minha vida Que nasceu Que nasceu Que nasceu E cantarei Pai sem mim Eu creio Que nasceu Que nasceu Que nasceu Que nasceu